Fala galera, beleza? Estou aqui de volta com mais um vídeo de Apex Legends e mais uma vitória aí Jogando eu, o Leo Sloan e o Mata Viado Lembrando que não estamos com o clã completo aí, porque tem um cara que não está querendo mudar a gamertag e voltar para o clã Que é o Leo Sloan, ele era o Mata Caveira, também um dos antigos aí no clã E ele está com frescurinha, está com foguinho no rabo aí, não quer voltar para o clã não Mas logo logo ele volta, ele não vai resistir não, vamos esperar aí E aí, mais uma vitória nossa aí, jogando Apex Legends Estou aguardando aí a atualização para esse modo solo, modo duo Aí dá para trazer umas gameplays mais da hora para o canal Por enquanto vou estar só postando as vitórias mesmo, estou gravando e postando aí Certo? Tem algumas vitórias também aí que eu separei, que eu vou estar postando também e comentando aí no canal Certo? Então é isso, se gostou, se inscreve no canal aí, eu vou ficando por aqui Até a próxima e foi, olha nós lá, esquadrão campeão Ihuuu, bora! Se inscreve aí galera, ajuda aí Ajuda aí, ajuda aí que está embaçando o negócio Vou ficando por aqui e fui! Ok, espero que vocês estão prontos, vamos fazer isso, irmãos! Música 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 E aí Boa, jumpa Atenção, há um novo líder Um novo líder, veja por eles Estimando o fogo, Brutas! Firing! Onde está? One down! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vamos ao passo a passo. Parece que nós estamos no próximo. Parece que nós estamos no próximo. Heads up. Care package coming in. Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo a 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 passo a passo a passo. Vamos ao passo a passo a passo. Vamos ao passo a passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo a passo a passo. Death Box here. Death Box here. One minute rings not far. Let's go this way. Hostiles spotted. Contact. Hostiles spotted. Warning. We're all inside the ring. Good. You're in their sights. There may be a shooter nearby. We're all inside. One more squad left. Throwing thermate grenades. We are running. Let's go. Oh my god. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. It's all right. What are we doing? I'm sorry. Let's go. We got to kill these. Let's go. I'm sorry. O que é isso? 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 O que é isso?